E foi assinada hoje no gabinete do prefeito de Rio Preto a ordem de serviço para o início das obras do viaduto da rua João Mesquita. Esse viaduto deve desafogar o trânsito principalmente dos ônibus no centro da cidade. A ordem de serviço para começar a construção do viaduto João Mesquita foi assinada no gabinete pelo prefeito Valdomiro Lopes. O importante é que no horário de pico passam por ali 120 ônibus por hora. Você imagina como não vai melhorar o trânsito você tirando esses 120 ônibus que vão transitar por esse corredor e por esse viaduto que vai ser um viaduto específico, exclusivo para ônibus. O novo viaduto vai tirar o tráfego de ônibus das ruas Pedro Amaral e Prudente de Moraes e passará sobre o complexo de viadutos de Jordão Reis interligando os bairros diretamente ao novo terminal de Rio Preto que está sendo construído na Praça Cívica e deve ficar pronto até o final do ano. Passam hoje por ali 120 mil veículos diariamente, incluindo os ônibus, o que deixa o trânsito lento e congestionado. Eu acho que vai ser ótimo, porque assim desafoga esse trânsito. Vai melhorar bem o fluxo de veículos, né? Vai ser... para a zona norte vai desafogar o trânsito, né? Esse horário de pico aqui é difícil passar aqui, né? Muito trânsito. O custo da obra será de 7 milhões e 696 mil reais. Ela deve começar imediatamente e o prazo para entrega é de seis meses.